Participe a ser. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a gente viu que a estrutura era sujeito, sujeito, sempre precisa do sujeito, verbo auxiliar. Já vimos os dois verbos auxiliares e quando escolheu um, quando escolheu o outro. E participe a ser. O que é o participe a ser? É o verbo que eu quero conjugar. Ser o verbo que eu vou conjugar. Então, a gente tem aqui, ó, os principais participe a ser. Ser o verbo que eu vou conjugar. Então, que verbo que termina par er, os verbos que terminam por er, que são a maioria no francês, vão terminar por er, accentégui. E aí o som é e, tá? Por exemplo, manger, aimer, penser. Tem algum verbo de deslocamento aí? Aimer, manger, penser. Nenhum desses verbos são de deslocamento. Tem algum verbo pronominal que a ação vai sobre o próprio sujeito? Não, senão teria um se aí no meio. Então, se não tem nada disso, eu sei que todos esses são conjugados com avoir. E aí eu vou falar, j'ai mangé, tu as aimé, il a penser, etc, etc, etc. Então, isso aqui é a maioria dos verbos. Outros verbos vão terminar com ir, com dre, com outras terminações. E essas outras terminações se agrupam em coisas que se repetem frequentemente, mas que não são uma lei escrita na pedra. Tipo, em geral, a maior parte dos verbos vai terminar com u ou com o som do u. Por exemplo, couru, cru, lu, bu, etc. Vou, lu, né? Então, precisa ter aí no biquinho aí pra falar isso certinho. Depois, outros verbos vão terminar com i, como finir, écri, mas pode ser i ou is ou it, tá? Aí o som. Então, finir, cumprir, dormir, etc. E aí, depois tem algumas exceções. É, Elisa, foi muita explicação. Bom dia, como é que eu vou aprender tudo isso que você está me dizendo? Você vai saber que isso aqui não é que você vai aprender de cor tudo isso que eu te falei. Eu não espero e nem é pra você saber tudo isso que eu estou explicando amanhã. O seu objetivo aqui é começar a perceber. Então, quem está começando do zero, começa a ler o texto. E aí, quando aparecem dois verbos juntos, sendo que um é être ou avoir e um outro verbo, já vai circulando. Você só vai ligar o radarzinho. E aí, com esse radarzinho ligado, você percebe que é pra ser composé e só para ir. Se você já está mais adiantado, você vai olhar pra esse passe composé e vai começar a perceber. Olha, usou o être ou o avoir. E aí, com isso, você vai ampliando as suas referências. Você não vai decorar, você não vai aprender isso. Você vai usar isso. Le plus que parfait. E o terceiro tempo aqui do passado é o plus que parfait. Olha o nominho dele, plus que parfait. Por esse nome pomposo. Você acha que ele é um tempo composto, precisa de mais de um verbo, ou simples. Só um verbo só. A gente usa, então, o plus que parfait, quando a gente quer falar de uma coisa que aconteceu antes de outra coisa. Como assim, Elisa? Sabe quando a gente fala assim? Eu tinha te avisado. Eu tinha te ligado. Eu tinha comprado. Sabe quando a gente faz isso em português? Então, isso se chama plus que parfait. E o plus que parfait serve, então, para localizar uma ação no passado antes de outra ação no passado. E aí, eu falei que ele é simples na forma, tipo, simples do jeitinho dele, mas ele é composto na forma, não é simples no espírito. E aí, o que acontece com ele? La formation, a lógica dele é a mesma do passé composé. São os mesmos verbos, é o mesmo jeitão, é o mesmo tudo. Qual é a diferença? A diferença é que o être e o avoir, a única coisa que ao invés deles virem no presente, eles vão vir, pasmem, no imparfait. Olha só. Manger. Tu as manger. Isso é para se composer. Isso significa você comeu. Tu avais mangé. Você tinha comido. Plus que parfait. Outro. Rir. Rir. Ela ri. Ela riu. Ela verri. Ela tinha rido. São coisas diferentes no sentido. Então, com um pequeno detalhe, você muda tudo. Comprou. Nos haviam comprimido você. Nós tínhamos entendido. Nós entendemos, na verdade. Nos haviam comprimido. Nós tínhamos entendido. Ou seja, ele é um tempo composto. Se a gente tivesse uma linha do tempo, a gente não fala visita, a gente fala prévenu, 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 tá? Se a gente tivesse uma linha do tempo em que a bolinha azul é o momento presente, o momento présent, mais ou menos a nossa linha do tempo seria assim. Amparfé serve para contar algo que é estável no tempo, que tem uma duração no tempo. E ele precisa, para ele ser interessante, de acontecimentos. Esses acontecimentos mais importantes, em geral, são o passé composé, pretérito perfeito. Eu comi, eu sonhei, entraram, invadiram, compraram, lutaram, ganharam, conquistaram, falaram, etc. Mas, quando eu quero localizar algo antes desse passé composé, eu vou usar o plus que é parfait, que é muito parecido na forma, e a diferença dele é que o être e o avoir vão ser usados no imparfait. Vamos fazer uma revisão rapidão de como era o imparfait deles? Era assim, eu não escrevi, tá? Lembra que o imparfait termina com is, a, i, s, a, i, t, o, n, s, o, z, o, n, t. Então, o verbo être fica assim, ó. No presente, je suis, tu, é, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Para se composé, j'ai été, tu, é, il est, nous avons été, vous avez été, ils ont été. E agora, eu vou pegar ele no imparfait, e eu vou compor um outro verbo. Então, j'étais, tu, é, il est, nous étions, vous étiez, ils étaient. E o avoir, j'ai été, il est, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai été, j'ai été, il y avait, nous avons, vous avez, j'ai été, j'ai été. Você não vai ficar repetindo o que eu tô falando sem parar até decorar. Você vai ligar as suas antenas e os seus radares. É percebendo o que as pessoas estão dizendo, e é percebendo o uso disso na escrita, por exemplo, e ouvindo e escrevendo, que você vai começar a usar isso certo. Não é fazendo exercícios de gramática. ... ... ... Obrigado.